Um bom dia pra você e pra sua família. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje novamente com você para a nossa aula de música. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos cantar uma musiquinha de bom dia. Quero ver se você consegue cantar junto comigo, hein? Reúne a família e os amigos e vamos cantar bem animado. Vamos lá? Essa aqui, ó. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Muito bem, na nossa aula de música de hoje, nós vamos conhecer alguns instrumentos musicais. Vamos comigo? O primeiro instrumento musical é esse aqui, você sabe qual é? É isso mesmo, é o violão, que a Tia Sara estava tocando agora e é mesmo. O próximo instrumento é o teclado, olha que lindo meu teclado, ficou bem colorido, não é? E essa daqui é a flauta, é isso mesmo, a gente toca ela soprando, você se lembra? O próximo é o pandeiro, lembra quando nós tocavamos o pandeiro lá na nossa escola? Ah, eu tenho certeza que sim. E para finalizarmos, essa daqui é a guitarra, é aquela que faz aquele sonzão, você lembra? Então hoje nós falamos da guitarra. Do pandeiro Da flauta Do teclado E do violão Muito bem, então na nossa aula de música de hoje, nós conhecemos alguns instrumentos. E para complementar o seu estudo, você vai entrar no YouTube e digitar assim, ó. O som dos instrumentos musicais, tracinho e o tube. O som dos instrumentos musicais, tracinho e o tube. Você vai ver que esse vídeo é muito legal e você vai poder ouvir o som de cada um desses instrumentos e conhecer o quanto é legal cada um deles. Isso mesmo, não se esqueça de tirar fotos, gravar vídeos e me enviar para que eu possa acompanhar os seus estudos. Está ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau, tchau.